Música Olha só, todos nós sabemos que um terço da nossa vida nós passamos sobre um colchão E esse colchão tem que ser de qualidade Eu quero te apresentar colchão magnético, terapêutico, maravilhoso Com infravermelho longo, cromoterapia e vibromassagem Eu quero te apresentar os colchões New Life Colchões maravilhosos que certamente vão fazer uma grande diferença na sua vida Olha só que luxo, chegou a oportunidade de você ter o colchão New Life na sua casa www.newlifecolchões.com.br Ou você também pode comprar pelo WhatsApp 9813-4136-4 New Life Colchões Tecnológicos A marca de colchões que faz você dormir bem 22-981-3413-64 Olha só gente, para você que está procurando móveis para seu quarto, sala e cozinha Eu trago um verdadeiro festival da Casa Nobre Móveis Olaria Muita novidade com super preço que você confere agora Olha só o sofá de canto versátil para os dois lados, espuma de silicone 10-238 Olha só esse sofá turquia, 2 metros de largura, retrátil e reclinável 10-129 Super promoção Olha só que maravilha, sofá motiva, 2 metros e 30, retrátil, reclinável, espuma de silicone Assento de mola, muito confortável, 10-240 Olha a sua cozinha maravilhosa, mesa de tampo de vidro, off-white 1,20m por 80, cadeira e base de madeira 10-198, baratinho Olha, e você não pode perder esta grande promoção da Casa Nobre Móveis Olaria Uma empresa do Grupo Itamar Júnior Fica aqui na Avenida Júlio Antônio Turles, 115, Olaria Tá esperando o que? Vem pra cá Olha, os colchões New Life são feitos com grande carinho e amor pra você E com muita tecnologia São 11 camadas Olha, você vai deitar, vai dormir com conforto maravilhoso E ainda vai corrigir a sua postura Você pode adquirir os colchões a partir de 12 de 209,90 Vale a pena conferir na New Life A New Life tá trazendo uma grande novidade pro mercado Você que tá desempregado, você que está empregado, mas quer ampliar a sua renda A New Life tá trazendo uma grande oportunidade pra você ampliar a sua renda É isso mesmo, ampliar a sua renda, faturar mais Você pode entrar em contato agora com a New Life pelo WhatsApp Porque eu vou falar pra você agora 981-34-1364 981-34-1364 E fazer contato com a empresa e se tornar um representante da New Life Colchões Terapêuticos e Magnéticos Um grande negócio pra você ampliar a sua renda Olha gente, eu tô agora aqui na rua Ernesto Brasílio Antiga Rua do Fora, eu tô numa ótica maravilhosa Gigante, sou cliente dela E eu tô aqui com a Kelly, empresária de sucesso Kelly, que ótica maravilhosa Maravilhosa, gente Aqui na ótica KF Você encontra qualquer armação por 100 reais Isso mesmo, gente, 100 reais Não é promoção, é preço fixo da nossa marca Garantia de um ano Você faz qualquer marca de lente aqui com a gente Pelo menor preço da cidade Qualquer óculos de sol custa apenas 120 reais Gente, é muito bom E a gente ainda tem uma promoção, Edson Que fazendo o seu óculos completo de grau O seu óculos de sol sai apenas 100 reais Como é que marca o exame? Como é que funciona essa parte? Chama aqui, gente, no contato Que a gente agenda pra você Marcando o exame aqui com a gente Tem um preço super especial Você faz seu exame, pega sua receitinha Com o menor preço da cidade, gente Parcelamos até 10 vezes sem juros no cartão Olha, é bom demais, redes sociais? Óculos KF, né, lá no Instagram Segue a gente lá, curte nosso conteúdo Olha, vale a pena correr pra cá Vale a pena vir pra Óticas KF Olha só, gente, pra você que tá procurando móveis Pra seu quarto, sala e cozinha Eu trago um verdadeiro festival Da Casa Nobre Móveis Olaria Muita novidade com super preço Que você confere agora Olha só essa mesa pra sua cozinha Mesa 80 por 80, tampo de granito Pé de ferro com 4 cadeiras Só 10 de 77 Olha o charme da sua sala Rack Roma, 1,80 Porta de correr, pés com rodinha Suporte da TV de até 70 polegadas 10 de 69 Olha o seu quarto lindo demais Guarda-roupa Maria 100% MDF com 8 gavetas 2 portas de correr Com espelho 10 de 298 Guarda-roupa Espanha 1,80m 6 portas Purchador de madeira Boa divisão interna Muito barato 10 de 98 Casa Nobre Tá esperando o que? Vem pra cá Atenção logista Olha só Você tem a oportunidade De colocar a sua marca No Shopping Zoom É isso mesmo Você vai aparecer no Shopping Zoom Na TV Zoom Canal 10 E também no aplicativo Que tem mais de 50 mil downloads É a oportunidade de você anunciar Pequenos e grandes empresários Anuncie com a gente aqui É só falar com o Zap Que tá aí embaixo E olha Aproveita a oportunidade É a sua marca Na TV com mais de 20 anos no mercado É você na tela Da TV Zoom No Shopping Zoom Olá como com vocês Tudo bem? Olha Sou Edson Flávio E tá começando mais um programa Papo de Negócios Hoje Uma alegria muito grande Conversar com um dos empresários Que mais fez e faz evento Em Nova Friburgo Eu quero falar com um empresário Chamado Serginho Serginho da Locação A verdade também Esse empresário É um dos empresários Friburguenses Que se reinventou Após a tragédia de 2011 Onde o seu galpão Era em Corrego Dantas E a enchente levou tudo Serginho então começou Uma nova caminhada Não desanimou Arregaçou as mangas E continuou trabalhando E investiu na cidade Mais de 3 milhões de reais Em equipamentos Hoje A empresa está Toda equipada E muitas novidades Por chegar Mas tudo tem um começo Há 34 anos atrás Nascia a Locação E é hoje Que a gente tem essa alegria De falar Com o nosso amigo Serginho Que também É presidente da Apenf Associação dos Produtores De Eventos De Nova Friburgo Mas hoje nós vamos falar Com o empresário Serginho 34 anos Passou por essas Essas situações Dificílimas Em que muitos sucumbiram Muitos não aguentaram Até mesmo por conta Do psicológico Uma vida investida E de repente Foi encontrado Caixa de sonsua Lá pro lado de Cordeira Fora Pro lado de Bom Jardim A enchente levou tudo Mas Eu creio dessa forma Deus Te deu força E você Levantou-se E a empresa hoje Está de pé Há 34 anos atrás Como tudo isso começou? É Flávio Primeiro agradecer A oportunidade De você Que está nos dando Agradecer ao público Que assiste O seu programa Então A gente começou E Na realidade Eu era músico Antigamente Na época de 80 Estudava Estudava no Colégio Cefio Tinha O César Abud Que era meu sócio A gente tocava Juntos Na época E tudo começou ali A gente começou A tocar Tocava em bares Restaurantes Tocava fora de Friburgo E Depois de um tempo A gente Precisou comprar equipamentos Para nosso Nosso grupo Se apresentar E Aquilo foi evoluindo Comprando equipamento Justamente Só para o nosso grupo Se apresentar Era um quarteto Bossa A gente tocava Bossa Nova Na região toda Aqui Friburgo Telesópolis Três Rios A gente rodava muito Essa área E então De um determinado tempo A música começou A diminuir um pouco E a gente Com esse equipamento Começou A Alugar Para os amigos Para outros amigos Que tinham Que tocavam também E aquilo foi tornando Tão rentoso Para a gente Que a gente Começou A investir Mais ainda Comprar mais equipamento Para fazer essa locação E com isso Foi diminuindo um pouco A música E a gente Entrando um pouco Nesse outro mercado De locação De equipamentos E estamos até hoje Com todo esse empreendimento Vindo daquela época Para cá Com a ajuda de muitos O falecido Jorge Marchon Que era do Sesc Foi um dos pioneiros Que nos deu oportunidade Na época Em trabalhar para o Sesc E nós trabalhamos Até hoje Para o Sesc E logo em seguida Em 86 Nós conseguimos Ganhar uma licitação Na prefeitura de Friburgo No governo Herói do Bento de Mello Que quem prestava o serviço Na época Era o Mário Túlia Da antiga Crepúsculo Nós ganhamos a concorrência Naquela época De 86 87 E de lá para cá Estamos vindo Fazendo serviço Até a data presente Então tudo começou por aí Que coisa boa O nome locação Tem tudo a ver Vocês resolveram Locar o som Que vocês Tocavam Começou a observar E nasceu então A locação Ganhou licitações E trabalhando Prestando serviço Acho que um dos grandes serviços Que vocês prestam É o carnaval Com certeza Com certeza O maior evento Que a gente presta Hoje é o carnaval Para você ter uma noção A gente emprega Terceirizados E contratados Por volta de 45 pessoas Que ficam envolvidas No carnaval Para a gente administrar Todo esse pessoal Então são eventos Que acontecem Principalmente em Friburgo Já fizemos carnaval Fora de Friburgo também Madalena E a gente tem aqui Um carnaval Que é o segundo Ou foi o segundo maior Do estado do Rio de Janeiro Carnaval respeitado Carnaval que a gente faz Ao longo da Avenida Alberto Brown Para os desfiles Das escolas Dos blocos A gente faz os bares Populares Na Praça Demerval A gente faz Nos bairros Normalmente tem nos bairros Rio Grandina Amparo Lumiar São Pedro Então isso Você vai vendo A estrutura E o que você tem que fazer Para tornar o carnaval Aqueles quatro dias de carnaval Que na realidade Para a gente É mais de 30 dias Porque tem toda a preparação Tem o evento E tem todo o desmonte Depois Então requer muito tempo E muita administração Com muita gente trabalhando Que maravilha Eu estou conversando aqui Com um empresário Da área de produção de eventos De eventos diversos Serginho da Locação E Enquanto a gente vai agora Para o intervalo comercial Você vai ver Uma chamadinha Para você baixar O aplicativo da TV Zoom O app da TV Zoom Para você poder assistir Pelo seu celular Toda a nossa programação Inclusive o programa Shopping Zoom E o programa Papo de Negócios Eu vou para o intervalo E volto já já Eu quero conversar com o Serginho Como que foi A experiência Que ele viveu No ano de 2011 Foi a grande tragédia Que abalou Toda a nossa cidade Você pode assistir Aos programas da TV Zoom Na hora que quiser Baixe grátis O aplicativo TV Zoom Seu celular Ou no seu tablet E envie o seu vídeo Para o nosso jornalismo Aplicativo TV Zoom É Nova Friburgo Na palma da sua mão Voltando agora Com o programa Papo de Negócios Com o Edson Flávio Aqui dentro do programa Shopping Zoom Dentro da TV Zoom Né? Conversando com o empresário Serginho da Locação E agora É um momento que Hoje A gente Vê com que É difícil superar Mas quando Deus está na vida A gente consegue superar Né? Como é que foi Essa experiência? Como é que foi Essa vivência? Certamente alguém Que nos assiste Vivenciou Alguma situação Da tragédia Aliás Todos nós Friburguenses Um com mais intensidade Outros atingidos direto Outro com perdas familiares Outro com perdas De seus negócios Que também atingiu Sua vida pessoal Porque a vida estava Ali cerçada No negócio Que construiu Ao longo dos anos E o Serginho Foi um desses Né? Que foi bastante atingido Ali Como é que foi Viver tudo isso É Edson Assim Foi uma Na realidade Foi uma experiência Assim Que a gente vai carregar Para o resto Da nossa vida Como você falou A gente teve Perdas materiais E outras pessoas Tiveram perdas De entes queridos Né? Mas Como você Próprio Disse aí também O próprio negócio Que você perde Material Isso influencia Muito a sua vida Pessoal Né? Então foi um choque Muito grande Você Até hoje Fica na minha memória A hora Que eu cheguei No asfalto Que a gente Não conseguia Chegar no galpão Né? Aquela Aquela subida Do hospital São Lucas Estava completamente Você não conseguia chegar A gente tinha que parar O carro lá embaixo Subir a pé Até chegar lá em cima Com tudo Enfim Aquela Aquela foto Que está na sua cabeça E você vendo O seu galpão No estado Que estava Foi uma coisa Assim De muitos dias De choro De tristeza Compreendendo Que as pessoas Perderam Seus entes E a gente Perdendo As coisas materiais Mas é muito triste Você ficar De 86 Até 2011 Trabalhando E perder tudo Numa noite É muito difícil Você fazer isso Então Nessas horas Você tem que acreditar Muito em Deus E tem que ter Uma família Muito forte Porque senão Você não consegue Suportar Toda essa tristeza Todo esse baque Que ocasiona Nós tínhamos Na época Seis funcionários Quer dizer Seis funcionários São seis famílias Você precisa sustentar Todo esse compromisso Então isso tudo Passa na sua cabeça E o momento Que foi vivido Junto ali Aquela tristeza toda Que estava na cidade Foi muito difícil Para a gente poder Superar isso Mas como eu disse Com Deus E com a família Com a base familiar É que deu sustento Para que a gente pudesse Ter forças Para progredir E continuar Nessa vida Que a gente ama A gente conversando Com o Serginho aqui Ele está Relatando um pouquinho Da experiência vivida No período da tragédia E realmente Num momento como esse Serginho A gente que vivenciou Muito de perto Na verdade Naquele período A gente não Cada um teve Num posicionamento E a gente estava De perto ali Pisando na lama Resgatando pessoas E teve até um momento Na minha vida Que eu aproveito Esse momento Seu de emoção Que eu sentei À beira da minha cama Ao lado da minha esposa E depois de ter Trabalhado Arrancado Tirado gente daqui Feito gente dali Foi uma hora Que eu desabafei Mas eu caí num choro Muito profundo Foi uma situação Muito difícil Então Para você Para os outros empresários Que passaram Por essa situação Pelas pessoas Que perderam vidas Patrimônio Estrutura Se não tiver Uma estrutura familiar Realmente Essa situação Fica difícil Porque muitos casamentos Muitos lares Terminam até mesmo Quando vem Uma queda financeira Uma perda De ganho Uma perda De renda E a renda Sua Da sua empresa Estava tudo baseado Ali Era dali que saia tudo Dali que saia o sustento E de repente Isso é cortado Então realmente Isso nos abala É É difícil Para a gente Até Para falar Sobre esse assunto Que foi uma experiência Muito traumática Na verdade A gente passou Um período Graças a Deus Eu não tive Perdas De antes queridos Mas Esse período Que a gente passou De 2011 2012 Se prolongou Até 2013 Para a gente Foi muito difícil O trauma Foi muito grande É assim Como as pessoas Chegaram para a gente Para ajudar Muitas pessoas Que você jamais Esperaria Alguma coisa Foram as que Estenderam a mão Muitas pessoas Ao contrário Que você achava Que iriam te ajudar No momento difícil As pessoas Se omitiram Nesse período Então assim Foi toda Uma experiência Muito difícil Traumática É dolorida Demais para a gente Né Porque Quando você vê Tudo se acabar De uma noite Para o dia E como você falou A gente com família Com compromissos Tendo que sustentar É Meu filho na época Até estudava medicina Estava fazendo medicina Então tudo isso Passa na cabeça Né Tudo Como é que vai ser Como é que vai ser Sua vida daqui pra frente Como é que vai ser Com os funcionários Como é que vai ser Com os familiares Como é que eu vou ajudar De que forma vou ajudar Mas como a gente falou Toda essa base Nos deu um pouco De sustento Para que a gente Levasse Em frente Com fé Com esperança E muita ajuda Nós tivemos Muita ajuda De quem A gente jamais Esperaria Muito bom Olha a gente Está conversando aqui Com o empresário Serginho da locação Eu vou para o Último intervalo Comercial Né E chamando você Para participar Conosco do programa Shopping Zoom Para anunciar Conosco Colocar sua empresa Para vender os seus produtos Seus serviços Com a gente Tenho certeza Que você Há de ter um bom retorno Eu volto já já Conversando aqui Com o Serginho Da locação No próximo bloco Eu quero conversar Com ele Sobre esse período Pós-tragédia Trabalhou Conquistou Investiu Mais de 3 milhões De reais Na empresa E agora Chega Esse período Que nós estamos Vivendo De pandemia E o setor Da produção De eventos É um dos setores Se não o principal setor O setor Que mais sofre Nesse período Eu volto já Você pode assistir Aos programas Da TV Zoom Na hora que quiser Baixe grátis O aplicativo TV Zoom No seu celular Ou no seu tablet E envie o seu vídeo Para o nosso jornalismo Aplicativo TV Zoom É Nova Friburgo Na palma da sua mão Voltando com o programa Papo de Negócio Com o Edson Flávio No bloco anterior Nós conversamos um pouco Sobre a trajetória Sobre a tragédia de 2011 Que o Serginho E a sua empresa Foram cometidos E muitas pessoas E quero confidenciar Para você Que no nosso intervalo A gente conversava Sobre muitas situações Que ocorreram E como que foi difícil E ainda hoje Muitas marcas Fazem parte Da nossa vida Eu acho que todo friburguense Ele tem essa marca De lembranças Lembranças que passaram A Bíblia chega a dizer Que o choro Dura uma noite Mas a alegria Vem pelo amanhecer E essa alegria Muitas vezes Vem carregada também Das recordações Que muitas das vezes Ferem e doem E agora nós estamos Vivendo um outro momento Um momento agora De pandemia Serginho E a gente vai conversar Com o Serginho Sobre isso Porque o setor Que o Serginho atua E aí Pese falar De todos os envolvidos Que não é só ele Ou eles representam Até uma instituição Que é a PF Associação dos Produtores De Eventos De Nova Friburgo Que estão praticamente Paralisados Paralisados Devido As questões Da pandemia Serginho Eu te pergunto Como que está sendo Para você E dá para sintetizar Também um pouco Dos outros Dos outros empresários Desse setor Como que está sendo Vivenciar isto E após Nos dizer Como está sendo Vivenciar isso Quais são As perspectivas Futuras É Diz assim Está um momento Também muito difícil Como em 2011 Por tudo Que a gente passou Mas em 2011 Teoricamente Foram afetados Teresópolis Friburgo E Petrópolis O resto Do estado Continuou funcionando O resto Do país Continuou funcionando O resto Do mundo Continuou funcionando Com isso A gente conseguiu Uma recuperação Mais rápida Agora Hoje Na pandemia O mundo parou Está tudo parado O nosso setor De eventos Foi o primeiro A parar E com certeza Será o último A voltar Porque em face Da aglomeração Que é o Grande problema A gente não consegue Voltar a trabalhar De forma Como era antes E esse Como era antes Como muitos dizem Será um novo normal Como vai ser Daqui para frente Um novo normal É É uma interrogação Na realidade A gente não sabe O que vai acontecer Porque a gente não vê Como foi uma surpresa Para todo mundo O mundo não estava preparado A gente não consegue Enxergar Um projeto Pós pandemia De todos os poderes Tanto federal Estadual E municipal A gente não consegue Enxergar isso Não tem um planejamento O que está acontecendo São as áreas Nós Como os empresários Como o setor de eventos Nós estamos tentando Buscar alguma solução É até mesmo Eu tenho visto Alguns movimentos Mostrar Para o poder público Que é capaz O setor é capaz De se organizar Realizar algumas atividades Observando rigorosamente Todos os protocolos Perfeito O que a gente pede hoje Ao poder municipal Que é o que nós estamos Diretamente em contato É justamente A oportunidade De a gente De nós podermos Mostrar Como pode ser feito Dentro de todas as normas De biossegurança Exigida hoje Pela Organização Mundial de Saúde Temos vários projetos Apresentamos ao prefeito Vários projetos Inclusive Temos uma reunião Na quinta-feira Agora com a Vigilância Sanitária Também Para reforçar Esse pedido nosso De um modelo novo De evento Como fazer um evento Com todas as normas De segurança possíveis Esse é o nosso intuito Hoje Que a prefeitura Nos dê essa oportunidade De mostrar Como pode ser feito Para a gente Poder mostrar também Para a população Que o evento Está sendo Feito de forma segura E que todos Podem participar Agora Passando esse Enquanto tenta se Reorganizar Dentro da pandemia Fora da pandemia Depois que terminar Esse evento Aí tem tudo Uma grande interrogação Para o setor É uma grande interrogação É uma grande interrogação Justamente isso Que eu tentei Passar um pouco Porque o que acontece A gente não sabe Como será Será que Nós vamos realmente Conseguir abandonar A máscara Será que nós vamos Conseguir abandonar O álcool 70 Como é que vai ser isso Ou nós vamos ter Que conviver com isso Por um bom período Nós achamos Que ainda vamos Ter que conviver Por um bom período Com isso Mesmo com a vacina Mesmo com todos Esses protocolos Que estão caminhando Até nos outros Nos outros países Você já vê Uma certa liberação No tênis Já teve algum público Na Eurocopa Agora já está tendo Um outro público Eles estão Galgando Gradativamente Fazendo Essa introdução Novamente Do público Pouco a pouco E vendo Como vai ser a reação Como vai Como vai se comportar Essa pandemia É isso que a gente Quer mostrar aqui também E progredindo Passo a passo Com segurança Com responsabilidade Dizendo Como pode ser feito Que a vigilância Que hoje É a área da saúde Nos diga Como tem que ser feito De que forma Tem que ser feito Se o que a gente Está propondo Possa estar errado De alguma forma Ó Vocês podem Trabalhar dessa forma Desse outro jeito É isso que a gente Quer Encontrar solução Para que a vida Possa seguir Nós estamos Há 15 meses Parado É um setor Muito prejudicado O setor Envolve hoje 5% do PIB Nacional É um valor Muito alto Aqui em Nova Friburgo A gente Estima Que trabalhe Em setor de evento 10 mil pessoas Então são 10 mil pessoas Hoje Que estão passando Por uma situação Muito delicada E a gente Precisa fazer A movimentação Dessas pessoas Novamente Para que ele Retorne Ao trabalho É para a economia Da cidade Começar A girar de novo O turismo Hoje vai ser A salvação Que a gente Acha No nosso setor Que o turismo Hoje é a salvação Para as cidades Então precisa ter Esse retorno Gradativo Com responsabilidade E que a gente Possa ter Essa oportunidade De mostrar O nosso trabalho Novamente Ok Fica aí também Esse registro E o programa Papo do Negócio Esclarece Que o setor De eventos Ele emprega Desde o garçom Desde a pessoa Que vai limpar Lá o estabelecimento O executivo A pessoa Que vai produzir O pessoal De TV O pessoal De... É muita gente São 52 52 segmentos 52 segmentos Envolvidos Que em Friburgo Hoje envolvem Quase ou mais De 10 mil pessoas Serginho O empresário Serginho Animado Acreditando Sempre Flávio A gente Sempre tem que acreditar De tudo isso Que a gente já passou Tudo vai servir De experiência E a gente Precisa acreditar Porque De tudo Que a gente passou Só fica uma lição Acredite sempre Tenha sempre Deus na frente E a família Com base De tudo Então Com isso tudo Você consegue ter Forças Para lutar Para caminhar Para investir Para lutar Para dormir bem Para empregar E continuar a luta Porque a gente Tem que fazer O que ama fazer E a gente ama Esse setor de eventos Então vamos Continuar firme Nessa luta Maravilha Programa Papo de Negócio Com Edson Flávio Chegando ao final Depois de uma entrevista Maravilhosa Envolvida com emoções Por muitas situações Acontecidas Ao longo da história Mas nós voltamos Numa próxima oportunidade Obrigado aí Pela sua audiência Obrigado por assistir O programa Shopping Zoom Por assistir o programa Papo de Negócio Por estar assistindo A TVZ Obrigado aí Noé Pelo grande trabalho realizado Tá bom? Forte abraço pra você Olha só Shopping Zoom Quer te fazer um convite Muito especial Você colocar a sua empresa Sua marca aqui conosco Olha O número tá passando aí na tela E você pode anunciar Custo-benefício Maravilhoso Nós queremos agradecer também A sua audiência Shopping Zoom Olha continuando aqui Na Ótica KF Com uma grande novidade Kelly Gente aqui na Ótica KF A gente tem muitos modelos A gente tem uma variedade enorme E a gente investe muito Olha Nesses óculos aqui Que são óculos de grau E eles tem Olha Adicional de sol Que é uma maravilha Aqui a gente investe muito Nesses óculos Que a gente entende Que as pessoas que tem grau Precisam e gostam Muito de usar óculos de sol Gente Então isso aqui é uma Não é novidade Mas a gente investe em modelos Em variedade Enfim E custa apenas R$130 R$100 na relação R$30 o adicional Show demais Agora pra você que curte a Ray-Ban Eu quero te mostrar algo especial Gente Aqui na Ótica KF Além de óculos Não é KF Que é a nossa marca própria Você encontra a Ray-Ban Com o menor preço da cidade Tá Esse mês em especial A gente está com 30% de desconto No Ray-Ban original Modelo novo Esse aqui é o Jack Que é um modelo novo Maravilhoso Gente Sugiro que vocês venham conferir Olha a rua do antigo fórum Ernest Brasilio Aqui no Centro do Afribur Óticas KF E olha o que eu quero te mostraram Música Sai Nossa Análaga E olha Teja Aber Ver anner Anna Am Com a